A gente sabe, a gente faz... Alô, pessoal! Alô, Carla! Olá, Mozar! Olá, Região Norte! Vamos lembrar o que a gente falou no programa passado? Vamos lá! Você aprendeu que se souber observar bem as dificuldades que enfrenta, em vez de sofrer com elas, pode transformá-las em oportunidade. Isso! A Maria observou que ia ter uma concorrente na feira. Em vez de se aborrecer, falou com ela e as duas resolveram se ajudar. O seu aureliano aproveitou que o filho estava ocioso e, em vez de ficar deprimido, colocou o rapaz para ajudar na mercearia. Ou seja, eles transformaram a dificuldade numa oportunidade. Ou, como se diz, fizeram do limão uma limonada. E hoje nós vamos falar de... Detalhes tão pequenos de nós dois. É! Os detalhes fazem a diferença. Dentro de mim mora o sonho. Mas nem o sofá se tem mais nessa casa para descansar. E esse monte de pano aí, Maria? Tu sabe, os plácidos. São os lençóis que eu tenho que levar para vender na feira amanhã, lá no Paraná de baixo. E ele tem que estar bem lisinho, porque senão ninguém vai querer nem olhar. E eu vou sair cedo amanhã, hein? Quê? Tu vai sair cedo de novo? E quem é que vai ajeitar o almoço? O que eu fiz para o jantar hoje, tu esquenta amanhã e come, homem. Mas quando já? E ninguém mais toma conta dessa casa? Ah, Plácido. Eu cuido da casa sim, Plácido. Eu cuido. Tem comida. É só esquentar. E não adianta querer vir brigar, não, viu? Porque eu estou decidida. Eu prometi para a Consolação que eu ia levar uma variedade de camisolas e de jogos de cama. E eu vou cumprir com a minha palavra, porque eu não sou uma irresponsável. Ah, não é irresponsável, não. Não é irresponsável. Tu acha certo pegar a Franciele para fazer esses bordados aí, enquanto ela devia estar ajudando? A sua filha, Franciele, está estudando sim e está tirando nota boa. E tu, rapaz, tu não sabe nada da tua filha, tu não sabe nada da tua casa, tu não sabe nada de nada, Plácido. Tu devia ajudar, ao invés de só ficar reclamando e bebendo. Ajudar, ajudar. Tu quer que eu vá para a cozinha, para lavar louça? Tu quer que eu bote um aventalzinho de babadinho e tu largando a casa aí? Eu não estou largando nada, Plácido. Eu só estou decidida a não ser mais dona de casa. Entendeu, Plácido? Até porque essa casa não é minha. Essa casa não é minha. A gente não tem dinheiro nem para pagar o aluguel que aumentou, Plácido. Eu estou, Plácido. É vendendo os meus bordados para ganhar dinheiro. Entendeu, homem? Entendeu? Eu estou no caminho certo. No caminho certo? Até o Aureliano, que eu pensei que fosse meu amigo, está aí dando corda para essas maluquices aí. E eu... Quer saber? Eu vou para o banzeiro, bebê, porque eu não aguento mais essa conversa. Posto, vai mesmo. Vai mesmo. Pega o beco. Sai daqui. Traste. Vamos. Agora, a Maria vai ter de usar a criatividade para solucionar mais este problema. Bem, Carla, vamos esquecer a briga. Mozar, você percebeu que a Maria estava passando os lençóis a ferro bem passadinhos? Pois é. Esse é um pequeno detalhe que pode fazer a diferença. Entre um lençol passadinho e um amarrotadinho, qual você prefere? O passadinho, claro. Mas tem outros detalhes importantes. Como você atende ao cliente? Como faz o pacote da mercadoria? Como cuida da limpeza do estabelecimento? É, o segredo é estar atento às necessidades do cliente. Um truque legal é se colocar no lugar dele e ser bem exigente. É aí que os detalhes aparecem. Ô, parente! Ô, Plácido! Como é que está, manozinho? Tá bom. Tá bom? A gente olhou já. O Rio Mã? Parece que o negócio da botija era importante mesmo pra ele, né? É, mano. Bem que ele falou que a vida dele estava sucada lá dentro. Ô, Rio Mã! Quase mais lá, Plácido. Oi, mano. Como é que está, mano? E então, parente, alguma pista sobre o ladrão da botija? Até agora nada, parente. Nenhum suspeito. Ô, o Rio Mã, me diz uma coisa. Mas o Zé não ficava sucado lá no bar, mano? E não era mesmo, parente? E você não conhece o Zé, rapaz? Ele tomou umas cachaçadas e dormiu na hora do roubo. Agora eu digo uma coisa pra vocês, parente. Eu já invoquei minhas entidades do rio, das matas, das estrelas e vai aparecer o meu tesouro. Tesouro? Modo de dizer. Ô, o Rio Mã, me diz uma coisa. O Urucumacuã ainda vai amanhã lá pra Brejo Alegre? O que é o Urucumacuã, rapaz? Não vai sair nada. Até a minha botija aparecer. Ah, sim. Tu devia aproveitar que o barco vai ficar parado e fazer aquela manutenção que tá jogando muito óleo no rio e tá matando os peixinhos. Tá mesmo, parente? É, eu digo mais. Tu devia comprar e salvar vidas pro pessoal. Esses caras não sabem nadar, né? Quem sabe nadar tem gente que tá com medo de vergonha esse barco ali. E tá mesmo, parente. O negócio tá ficando perigoso. Que perigoso, Plácido? Eu conheço esse rio como a minha casa. Ah, já. Ah, virou buta agora. Parente, eu tenho o corpo fechado. O Urucumacuã, ele foi defumado com jurema. Ele está protegido. Agora, parente, o que me preocupa mesmo é esse sumiço, esse desaparecimento da botija. Ô, Rilma, para, para, para. Mano, presta atenção. Tu tem que aprender a ouvir as pessoas, mano. O teu barco é um negócio como outro qualquer. Tu tem que ouvir as pessoas, mano. Por exemplo, eu tô ouvindo. Eu tô indo pro Sebrae pra saber se eu devo ou não devo fazer a inscrição pra empreendedor individual, sabia? Ih, eu vi, João. O que foi? Ô, manozinho, até tu com essas histórias, eu não aguento mais ouvir isso. Ah, agora eu admiro com a mulher que tu tem. Mano, tem que olhar pra frente, entendeu? Tem que ouvir as pessoas, a opinião do freguês, as ideias. Por exemplo, as mulheres gostam de bolsa. Eu tô botando mais bolsa aqui, Chapman. Ah, ô, vídeo. Eu não aguento mais isso. Lá em casa é só o que se ouve. É oportunidade. Isso. Qualidade. Negócio. Estoque. É só o que a Maria fala o tempo todo. Mas ela é que tá certo. Tem só de ter mulher que tem. Agora, digo mais, pior é ter uns amigos aqui que não ouve o conselho dos colegas. E digo mais ainda, principalmente quando vai ouvir um conselho como se trata da vida exalê. Aí não toma cuidado. Nem. Vocês me desculpem, né? Agora, empreendedor individual. Ó, desculpa, eu tenho que ir. Assim, mas lá, esse é o vídeo. Até logo, plástico. Olha lá, hein, parente. Esse não tem jeito mesmo. Mas olha lá, parente. Olha já. Aquela morenaça. Olha essas coxas, parente. Sr. Plástico, pode tirar o anzol. Ih, que esse peixão é meu, viu? É Eva, minha namorada. Oi, Eva. Ui. O Rio Amar não quis nem ouvir, mas o seu ouvido está certo. É, ele está sempre dizendo que tem novidades, que está pensando em algo novo. A verdade é que ele sabe divulgar o produto e atender bem. Ai, Lavinha, ainda bem que você veio para me ajudar na feirinha. Ah, dona Maria, amiga, é para essas coisas. Se não fosse você para me arrumar papel e caneta, eu não ia ter como dar o meu endereço para aquela freguesa que queria fazer a encomenda. Sr. Aureliano sempre diz que é sempre bom ter tudo na mão para atender o cliente. Isso também é qualidade, não é só ter o produto bom, não. É verdade, olha. Sabe o que eu estava pensando, Lavinha? Em fazer uns cartões, assim, com o meu nome, endereço. O que você acha? Sim, e o cartãozinho podia ter um nome assim, ó, Maria Bordadeira. O que a senhora acha? Aí eu bati uma ideia, Lavinha. Eu vou fazer isso é logo. E outra coisa, hein, dona Maria? Não aquela moça que queria comprar uma camisola para dar de presente e não tinha. Ela foi comprar lá na outra banca. Não me fale isso, olha. Eu tenho que resolver isso logo. Na banca da socorro isso não acontece. Lá ela tem de tudo. Mas ela não conversa com os fregueses como a senhora conversa. E disso eles gostam. Ai, Lavinha. Olha o Hermes com a Eva agarradinha, Lavinha. Ai, mas essa senhora... Ai, coitada da Lavinha. Bom, gente, hoje você percebeu como os detalhes são importantes. Oferecer um cartão da sua empresa, do seu comércio ao cliente, por exemplo, isso faz parte de um bom atendimento. No próximo programa nós vamos falar como é importante rever o planejamento e se organizar para ter sucesso. Em homenagem ao Tocantins, você fica com a música de Nasha Moreto. Tchau, gente. Tchau. Nasce o sol, brilha o nosso amor Canta a natureza de um coração sonhador Olha o céu, veja o beija-flor Sinta o colorido dos teus olhos de grau Nasce o sol, brilha o nosso amor Canta a natureza de um coração sonhador Olha o céu, veja o beija-flor Sinta o colorido dos teus olhos de grau Os seus olhos de princesa Carinhos de um bem-querer O teu cheiro de menina Dona do meu reviver Minha moça da janela A gente sabe A gente faz